Oi, como é que você vai pedir para um francês repetir? Tem várias formas, eu vou passar nove aqui para você, da mais formal para menos informal. Então vai ser essa escala, tá? Então tem nove, vai anotando aí. Petit, est-ce que vous pouvez repetir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Pardon? Comment? Quoi? Hein? Anotou?